Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre a infraestrutura urbana. A gente já mostrou aqui a situação lá do Nova Mossoró e a Elisângela Moura voltou até o bairro a pedido dos moradores porque a situação lá com relação à pavimentação está muito crítica. Elisângela, bom dia. Muito bom dia para você, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. E eu vou confessar o seguinte, eu tive muita dificuldade em circular pelas ruas lá do Nova Mossoró, principalmente do Nova Mossoró 3, que a gente circulou com um vídeo lá da Rua Ipiranga, né? No final de semana, estava chovendo. Olha a situação da Rua Ipiranga, como é que está, gente. Muito complicada, não tem como passar em alguns casos. Só dá para trafegar realmente de moto e com muita dificuldade pelas laterais, a situação difícil. Muitas casas não têm mais como tirar seus veículos porque verdadeiras crateras se formaram logo nas entradas, nas subidas das garagens e a situação fica realmente muito complicada. Em alguns trechos eu tive que circular por outras ruas contrárias para poder conseguir sair lá do Nova Mossoró 3. Até de trator fica difícil, vocês podem observar que até o trator começa a escorregar em alguns setores que não tem mais a pavimentação, é só o barro, a situação é complicada. Os moradores conversaram aí com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. É, está complicado, né? Até para a gente trabalhar fica meio complicado porque está aqui. Eu estou fazendo umas entregas ali embaixo e não tem como passar. Ah, quer dizer, fica complicado para a gente, né? Está fora de sério hoje. Onde a gente anda é buraco, não pode nem passar transporte, que está cheio de buraco. Aí ninguém não tem responsabilidade por isso. Aí aqui a coisa está séria. Quanto mais chove, mais buraco tem. Não sei a quem apelar. É a prefeitura ou quem. Porque a coisa está séria aqui. Está faltando autoridade aqui dentro. A situação é que cada vez piora mais, né? Com essa chuva que começou agora, a gente já tinha dificuldade para poder sair no carro, por exemplo, né? E agora com essa chuva que deu ontem, que faz com que vocês virem pelo vídeo aí, foi um absurdo aí entraram água aqui nessa rua aqui. A minha não entrou porque é alta, né? Mas está aqui, ó. Emporçada aqui. Enquanto não parar essa chuva, tem água emporçada aqui. E para sair de carro, está cada vez pior. Em alguns cantos vocês só conseguem passar de moto? Só de moto. E para sair de carro, está aqui.